Durma ouvindo essa poderosa oração de hoje a noite, incluídos Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 51. Já começo desejando muitas bênçãos para você e sua família. E peço que você que compartilhe essa poderosa oração, que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Inscreva-se em nosso canal, e deixe seu like no vídeo, assim o Youtube divulgue essa oração para mais pessoas. Agora sim, vamos lá! Pedindo-crendo. Por isso eu afirmo a vocês, enquanto vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos capítulo 11, verso 24. A fé é exatamente isso, o você, todos os dias, se prostrar diante de alguém e pedir coisas que você necessita naquele instante, pois você sabe que Deus é um Deus de promessas, e tudo o que você pedir com o coração disposto, ele lhe concederá de acordo com a vontade dele. Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas seladas que maquinaram. Por que o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor? Pela altivez do seu rosto ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mato inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, em Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fé em Cristo Disse-lhe Jesus, e não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11 verso 40 Tudo o que o Pai nos diz a respeito de nossas vidas e todas as suas promessas serão concedidas a nós, e no tempo certo ainda veremos tamanha glória de Deus sendo derramada sobre nossa vida por meio da fé em Cristo. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 139 Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em fome, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 150 Louvai ao Senhor! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor! Perseverança Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago capítulo 1 verso 3 Diante da nossa fé, sempre enfrentaremos provações mediante os processos, para que assim possamos aperfeiçoá-la cada vez mais, o que nos concederá um espírito mais forte, com paciência e perseverança. Salmos 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra-te, contra-te somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz-me o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão movilhos sobre o teu altar. Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, o holocausto e a expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, e eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me em Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam, alma, confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, e ah, ah, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, e magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas celadas que maquinaram. Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mato inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, em Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor! Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência.